A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ajudando-me a caminhar O que Ele é pra mim Nas estrelas vejo a Sua mão E no vento ouço a Sua voz Deus domina sobre terra e mar O que Ele é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois na história tem o Seu lugar Cristo veio para nos salvar O que Ele é pra mim Até que um dia o Seu amor senti Sua imensa graça recebi Descobri então que Deus não vive Longe lá no céu Sem se importar comigo Mas agora ao meu lado está Cada dia sinto o Seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo Ele é pra mim Tudo Ele é pra mim Tudo é Jesus pra mim Tudo Ele é 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 pra mim